MÚSICA O Guilherme bateu em cima do Rigg Sobrou para o Gustavo de perna esquerda, bateu para fora De novo para o Guilherme Abre aqui na direita para o Igor, pressiona Igor conseguiu, canhotinho, um bom de bola Igor bateu, Júlio sobrou, Guilherme bateu Travado pelo Henrique Sarra do Catarina A barreira do goleiro Lucas, Miguel vai direto A bola explodiu no Pinheira, escanteio Pede a bola de novo o Iuto, é ele Para cima do Caio, o Iuto é habilidoso Limpou a perna direita, vai bater, bateu GOOOOOOOL Abre o placar para a Liga E lá vem Caio, bateu para fora A bola no corredor para Miguel Uma BOMBA LUCA A gente recupera ali o Eric Recuperou de novo a Liga, Miguel Achou o Iuto na cara no gol, limpou o goleiro Cortou o Lucas, bateu O passo errou, tentou o passo ir para frente Recupera ali o Davi, vem de novo o Iuto Caetanese Briga pela bola, sobra com o artinheiro Caiu, bateu GOOOOOOOL Do it right, play the game Winner life, have no shame There's no time, feel the pain Let the grind, I could change In my mind, pick a lane Santo André, dois liga Um Santo André, Pedro Rocha de novo Vai bater GOOOOOOOL Commit and climb, the only way To win it life I never miss that fact Taking big swings, bitch Hand me the bat Put me in the ring, you go out in the bag Cause I see what I mean and I bring it Tem na volância ali o Arturzinho Tenta o passe por dentro E acelera com Miguel Miguel tenta o giro Para cima do Pinheiro Miguel deixa o couro, bateu Go 4, Santo André 1 Eric tentou o drible Recuperou o Iuto Tem aberto Cavadinha Para fora Ele tenta o passe de calcanhar A bola sobra com o Pinheiro Abriu com o Heitor Heitor tem espaço Vai bater Bola desvia no Cauê Ricardo Arrastou o Pinheiro No pé de ferro O Miguel Aí deu pro pivôzão Lá vem Miguel Acelerou Agora tem aberto o Iuto Bateu em cima do Júlio Sobrou com o Miguel GOOL Outra vez da direita Caio Soltou no meio Lopes Tentou bater Ricardo O Iuto E o Heitor Bateu Ricardo Sobrou GOOL Arthur Tentou o passe na frente Para o Iuto Devolveu para o Arthur Já tem vantagem de novo Iuto Pelo lado direito Bateu Cruzado Para a 2 Liga Vitória da Liga São Caetano É zero Sub-12 Davi Lindo Paz É para o Uenzo Achou o Iuto Na cara do gol Bateu para fora Tentou o Iuto Tentou o Iuto Tentou o Iuto Tentou o Iuto Tentou Tentou Tentou